Para sabermos o que é um arco-íris e porquê acontece, temos antes de saber algumas coisas sobre a luz. A luz é composta por várias cores, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Cada uma delas com um comprimento de onda diferente. Se pegarmos num prisma, este objeto de triangular de vidro, e fizermos a luz branca entrar por um lado, temos que fazer o nosso próprio mini-arco-íris. Isto acontece por causa do chamado índice de refração do vidro. Cada material tem um índice de refração diferente e quando a luz entra num material, neste caso o vidro, a diferença entre o índice de refração do ar e do vidro faz com que a luz se curve. Como o ângulo da curva depende do comprimento de onda, cada cor que compõe a luz se dobra sem ângulos diferentes, fazendo com que se espalhe num colorido arco-íris. Os arco-íris que vemos no céu acontecem quando a luz entra em gotas de água da chuva, por exemplo, e é refratada, causando o mesmo efeito que vimos no prisma. E é por isso que só aparecem depois de ter esfido, quando há gotas de água na atmosfera. Assim, um arco-íris, embora pareça magia, é apenas um fenómeno óptico e meteorológico de refração da luz e separação das cores em todo o seu espectro. E aí Tchau, tchau.